E se tem algo que eu gosto muito nesse mundo é dar as voltas de lidar Quem maltrata e judio faz sofrer, é certo um dia vai pagar Minha ex me traiu, me fez de pouco, me deixou na pior, só o pó Como o Fênix eu renasci e o de todo certo eu ouvi Quem rir por último sempre rir melhor E eu marquei o encontro com a minha ex Apareci com o atual, tô aprendendo a ser mal Quero ver ela passar o que eu passei Construir correções, na mesma moeda eu paguei E eu marquei o encontro com a minha ex Apareci com o atual, tô aprendendo a ser mal Quero ver ela passar o que eu passei Construir correções, na mesma moeda eu paguei Vem com Gustavo Rocha, vem Minha ex me traiu, me fez de pouco, me deixou na pior, só o pó Como o Fênix eu renasci e o de todo certo eu ouvi Quem rir por último sempre rir melhor Eu marquei o encontro com a minha ex Apareci com o atual, tô aprendendo a ser mal Quero ver ela passar o que eu passei Construir correções, na mesma moeda eu paguei Eu marquei o encontro com a minha ex Apareci com o atual, tô aprendendo a ser mal Quero ver ela passar o que eu passei Construir correções A e da moeda eu paguei Chora não A e da moeda eu paguei A e da moeda eu paguei Legenda por Sônia Ruberti